A cada fala, né? E eu queria parabenizar Não esqueci o nome dela A Angolana Michelina, olha ela aqui Michelina, queria parabenizar ela Pela força de vontade Nossa, tá me emocionando E por ela ter tido toda essa força Isso é legal, isso aí Pode chorar, não tem nada a ver não Ai meu Deus Pode chorar, é legal E tá aqui até hoje E não ter desistido dos seus sonhos